Jacaré comprou cadeira e não consegue se sentar Jacaré comprou cadeira mas não tem casa pra morar Jacaré comprou cadeira e não consegue se sentar Jacaré comprou cadeira mas não tem casa pra morar Verdade ou mentira? Vou contar uma história Eu vou dizer que é verdade Você vai dizer que é mentira Pois bem, eu vi o vovô Salomão subir ao céu junto com o Good Kid O Kidinho Você vai dizer que não viu Eu vou dizer que tinha uma nave espacial parada ali naquele terreno baldio E você meu amigo vai dizer Onde já se viu uma coisa dessas? Pois foi verdade, eu vi Good Kid chegou às 18 horas, hora de Brasília E saltou da sua nave Tocou a campainha da casa do vovô Salomão E ficou transparente Atravessou a porta e entrou na oficina do vovô Logo, os dois saíram juntos Entraram na nave espacial e zoom Eu, pé ante pé, fui até a oficina do vovô e liguei um aparelho que o Kidinho deu de presente para ele É um visor parecido com uma TV Que o vovô acoplou no seu telescópio Tudo aparece numa dimensão diferente Como se fosse vivo mesmo A gente coloca uma máscara, fones e uma luva E vê, ouve e sente tudo Como se fosse de verdade Outro dia, o vovô disse que essa é a realidade virtual O cyberspace Não sei o que é isso Mas apontei o visor para a nave alfa-luz do Kidinho E também comecei a viajar no espaço numa velocidade incrível Parecia que eu estava voando Senti até um frio na barriga Aos poucos a Terra foi ficando pequenininha lá embaixo E eu voava com eles no meio das estrelas Meteoros, cometas Good Kid dirigia como ninguém Parecia que a gente estava num parque de diversões Na montanha russa ou no trem fantasma Com coisas luminosas passando em cima da gente Depois eu ouvi o vovô dizer que a beleza do céu era inacreditável Que ninguém ia acreditar se ele contasse o que tinha visto É o que eu já disse e digo Ninguém acredita mesmo Vovô Salomão voltou para casa Eu vi quando ele saltou da nave no terreno baldio Desliguei correndo a super televisão e fui para casa Agora eu não tenho para quem contar essa novidade Todo mundo vai rir de mim, dizer que é mentira Por favor, guarde segredo Eu não quero que me chamem de mentirosa Pelo menos você acredita em mim Eu não quero que me chamem de mentirosa